São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Salve Maria, filhos e filhas, sejam bem-vindos para o 34º dia da nossa quaresma de São Miguel. Iniciemos neste domingo a nossa oração do dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e ao mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Que no início desta nossa oração, em um breve momento de silêncio, você possa apresentar a Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, a intenção pela qual você faz esta quaresma e a graça que você deseja alcançar. Convido você agora a rezar junto comigo, a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Senhor, rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Oração do Sacerdote Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nosso Admirável Protetor Vós cuja excelência e virtudes são iminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de Suas promessas Amém O trecho do Evangelho de hoje deste domingo assim nos diz Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Obrigado, Senhor, pela vossa palavra Que nos ensina sobre darmos o perdão A aqueles que nos ofenderam Por isso, Senhor, diante desta palavra Nós os pedimos a graça De vivermos o perdão no dia a dia da nossa vida Nos reconciliando Com aqueles que nos ofenderam E também com aqueles que nós ofendemos E assim Sermos também merecedores do vosso perdão Assim seja Amém Oração de consagração Façamos juntos esta oração Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte do número de vossos devotos e servos A vós hoje Me consagro E ponho-me A mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo de vossa proteção E deveis assistir-me em toda a minha vida E interceder o perdão de meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Propósito do dia que eu deixo para você neste domingo Ir à Santa Missa Que você possa se organizar, se planejar Para ir ao encontro do Senhor Na Casa de Deus Na Santa Eucaristia Entregando no altar do Senhor Toda a sua vida A semana que se inicia E a sua família Eis o propósito para o dia de hoje Chegando ao final da nossa oração do dia Eu invoco sobre você a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Miguel Arcanjo Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai e Filho e Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós Fique no colo da mãe Amanhã nos encontramos para o 35º dia Da quaresma de São Miguel Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós São Miguel Arcanjo Defendendo o combate São Miguel Arcanjo E aí E aí Obrigado.